Olá Combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, a sua companhia é um motivo de satisfação para mim. O meu nome é Carlos Batista e eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem os nossos vídeos e se você já é um de nossos inscritos, o nosso muito obrigado. Olá Combatentes! Nesse episódio nós vamos fazer uma atualização para vocês do andamento do projeto da Crasta Mandaré da Marinha do Brasil nesse ano de 2023. Já temos alguns vídeos aqui no canal detalhando esse projeto, então nesse episódio nós vamos nos ater exclusivamente nas atualizações desse projeto. Só para esclarecer o projeto da Crasta Mandaré é um novo projeto da Marinha do Brasil, que prevê a construção de 4 unidades da Crasta baseada no projeto MEC-100, com várias adaptações e adequações específicas para a Marinha do Brasil. A construção está a cargo da Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, composta pelas empresas Thyssen Group Marine System, Embraer Defesa e Segurança e ATEC. Nós tivemos no final do mês de março de 2023 o batimento da Quilha, da primeira fragata que recebeu a nomenclatura de F-200 e o lançamento dessa fragata está estimado para ser em julho de 2024, com sua entrega em definitivo para a Marinha do Brasil em dezembro de 2025. O batimento de Quilha nada mais é do que o lançamento da parte estrutural do navio. Segundo os engenheiros do consórcio Águas Azuis, o processo de construção dos navios da Crasta Amandaré será feito de uma maneira inovadora. Eles serão construídos em blocos. A Marinha avalia que o atual processo modelo construtivo, que prevê a produção em blocos para serem edificados posteriormente, oferece vantagem em relação ao modelo antigo. Uma delas é a possibilidade de instalar acessórios e fundações de forma antecipada, além de facilitar a colocação de equipamentos a bordo e possibilitar trabalhos em diversos estágios de maneira segregada em cada uma das unidades. O processo de acordo com a Marinha também aumenta a segurança dos colaboradores por manter mais espaços abertos por mais tempo durante a construção. A Marinha considera que o cronograma de construção das Tamandaré estão dentro do planejado e apresenta atualmente uma evolução de 34% de sua totalidade. Para a próxima etapa, está prevista a edificação do bloco que forma a outra praça das máquinas, com o posicionamento dos equipamentos e motores no local. Na sequência, os blocos edificados completarão as estruturas centrais do navio. É isso então, amigos. Se as previsões se concretizarem, em 2025 teremos a primeira das quatro unidades de entrega à Marinha do Brasil. Sabemos que quatro ainda é muito pouco, precisamos de muito mais, mas esse já é um começo. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!